Xande é demitido e Mel é obrigada a voltar pra casa do avô. Será que acabou? Falei pra você que não adianta que as coisas se resolvem por si. Não precisava ninguém ter se desgastado tanto. Hoje... Você descobriu como é que foi essa saída do Xande? Diz que foi a pedido de uma mulher. Uma tal de Maísa. A mãe da Mel. Vale a pena ver de novo o clone.